Oi pessoal aqui é o Zé Pica e eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como é que a gente da questão do PDF Exchange tá eu quero apresentar o software e tal e a gente conversar um pouco e de repente vai ser uma solução para essa vida online remota que tudo acontece no formato online né e tudo acontece em PDF ninguém mais tira xerox de nada então eu vou colocar na descrição do vídeo aqui mas tem esse site para baixar né baixar o PDF Exchange Viewer tá aí pode fazer download por esse site aqui eu indico mas eu vou ele na descrição do vídeo baixa o arquivo né e faz uma instalação aqui documentando essa instalação sim pode colocar que sim aí coloca português ok e vamos vamos fazer a instalação vou vou mostrar algumas dicas lá seguinte beleza aceito contrato aí seguinte 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 e aqui coloca free version tá seguinte e aí colocar instalar eu não vou colocar porque já tá instalado no meu computador certo mas coloque tá lá e tudo certo e conclui vai dar tudo certo tá bom depois que instalar aí a gente vai utilizar o programa tá aqui no eu vou abrir esse documento abrir com aí você vai escolher aí o software bota PDF Exchange tá e aí vai abrir esse software aqui tá bom aqui em cima tem a parte que diz ferramentas notas e marcação aí se não tiver marcar essa aqui ó marca ó ferramenta notas e marcações aí aqui tem essa aqui ó de edição né de grifos e um monte de coisa eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa bem simples só para dar uma força tá então a mais legal dela é é o grifo né pode vir aqui na ferramenta real eu sei tipo vai lendo vai realçando acho que tem uma interessante vou destacar e tal isso aqui ele faz muito bem feito tá bom mas o que que ele tem além pode comentar os seus grifos então a esse ensaio defende o argumento a gente coloca assim qual argumento e fica essa caixinha de conversa com teu texto e aí tu fica conversando tem como fazer essa 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 bagunça que vai mexendo e vai comentando ó tá e vai ficar abertinho as caixinhas de diálogo eu gosto muito de usar as caixinhas de diálogo do grifo pra caixinha de diálogo ou pode simplesmente grifar tá com estrutura de dominação blá 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 acabou tá bom grifou tá o que mais ele faz ele sublinha ó a burocracia segundo ele grifei ou a discordei disso professor aí vem aqui no taxado ó e já destaca isso é legal pra por exemplo vai ter que ler o material e na aula comentar então já tá tudo anotado aqui os comentários tá anotado o que destacou como importante baixo aqui eu discordo e tu taxou de sistema regulamentado pode comentar também o teu taxado né não existe sei lá sistema assim aí na aula tu vai comentar ela fala que o sistema regulamentado mas não existe um sistema regulamentado entende pode comentar em cima e brincar com as ferramentas além disso outras ferramentas importantes é a ferramenta flecha que tipo te mostra assim ah isso aqui é muito importante destaca certo às vezes tu quer brincar com o texto de baixa página não precisa ler vai lá e faz um vandalismo do texto faz isso aqui ou às vezes batou nessa caixa que é importante que pode usar um quadradinho aqui ó e grifar o texto aí às vezes tu tem alguma imagem ou tu quer destacar algum sei lá ó vou usar o ciclo para destacar aqui o logo da rede tá tem essas ferramentas assim que são mais livros por exemplo nota e nota manuscrita né tu pode fazer um esquema com teu mouse ó pode fazer um sei lá pode tentar escrever alguma coisa porque por exemplo não sei ficar ruim escrever assim né mas pode brincar com essa ferramenta escrita escrita então mostrei aqui o real se o taxado ou sublinhado além disso ele tem essa vou subir aqui tem uma página em branco tu pode criar colocar textos tu inteiros mesmos ó essa ferramenta texto livre ela abre um texto solto então ó professor e vai ficar paradinho ali ó e acabou ele não vai fazer mais nada fica só um complemento tempo texto alguma coisa essa ferramenta aqui do lado caixa de texto ela ela faz isso mas ela dá um suco ela dá um destaque ó fica mais fica mais destacado então lá vai chegar aqui vai perceber que esse texto destacado esse aqui já não vai tá aparecendo tanto tem essa ferramenta legal também que ela é uma nota né e pode fazer assim a por exemplo aqui vou puxar essa notinha para essa pereira aí eu vou anotar né Bessa pereira foi quem por exemplo para perguntar o professor chegou na aula assim professor quem foi Bessa Pereira então essa ferramenta é muito legal então eu mostrei texto livre mostrei vários tem ferramentas que são mais sutis por exemplo aqui ó a nota a nota com o balão é uma notinha que fica em cima de alguma coisa por exemplo segundo Marx aí por exemplo aqui teve Marxismo que poderia funciona basicamente como as outras né só que aí tu pode fechar e tá ali aquela notinha então ela não te atrapalha né aí se tu quiser olhar de novo vai voltar e vai olhar particular particularmente essas eu eu particularmente gosto muito de usar essa ferramenta real sim tá que é uma ferramenta que tu consegue destacar né então por exemplo segundo Marx aí eu viria aqui vou destacar Marx tá eu arrumei Marx aí Bá aqui foi Marx aí tu vai colocar pode colocar no Google jogar Marx e aí tu pega uma informação qualquer de Marx ó Marx foi filósofo blá 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 se tu salvar esse texto ele vai ele consegue se tu salvar esse texto ele fica com todas essas marcações certo isso aí que é legal além disso ele tem uma ferramenta que ela é bem legal que eu vou mostrar também para aí que é uma ferramenta OCR que vários softwares tem tá mas eu quero mostrar para vocês deixa eu pegar um texto qualquer aqui por exemplo às vezes vai pegar um texto que ele tá em que ele tá em que ele tá digitado ele não tá digitado ele quer grifar o que quer fazer alguma coisa com ele ele tá só em PDF aí por exemplo aqui pode ser aqui ó tá o que que acontece quando pega um texto em ó eu não consigo grifar porque ele não tá em texto tem uma coisa chamada ferramenta desculpa páginas escanear páginas certo vai escanear páginas né que muda assim para espanhol que ele pega acentos melhor né e dá um ok aí claro vai ter que aguardar ele fazer toda essa essa completar esse escanear de páginas o que ele tá fazendo ele tá transformando o teu texto em em algo editar em algo grifável em algo grifável em algo anotável entende deixa eu vou pausar aqui que aí quando você for assistir já pega toda a parte da frente tá gente então vamos lá dependendo da quantidade de páginas ou de conto texto tá pesado enfim vai demorar um pouco mais tá aqui já eu já pulei pra esperei eu sozinho e vou mostrar pra vocês já na última página que ele ia escaneando e aí um texto em imagem como você no início a gente vai te permitir grifar ó vai te permitir anotar o texto mesmo as ferramentas que a gente tinha com os outros ele te permite e ele vai permitir algo melhor ainda que é o que ele vai te permitir copiar por exemplo ó é um texto em imagem né eu consigo copiar ele então isso é algo interessante a gente depois de passar o ocr que tá ali ó também tem um ícone do salva ele não vai esquecer de salvar ele e aí tá todo o arquivo editável tá e fica a vida ficar mais fácil e eu esqueci de mostrar uma ferramenta também que é o seguinte ele permite o pdf que a gente permite fazer colagem em cima por um exemplo aqui ó eu posso colar a imagem do então eu tô olhando um texto sobre não sei o que faz sentido por uma imagem no texto eu vou lá e cola aquela imagem ó então eu posso ir colando coisas e eu também posso simplesmente colar textos direto em cima do que ele vai fazer uma notinha pra mim ele de praxe vai usar essa nota esse balão aqui aí claro se eu colar uma coisa por cima né eu tenho que saber que vai ficar assim se eu não quero que fique assim aí eu vou usar outros ferramentas que eu mostrei pra vocês ali eu acho que assim a idéia geral do pdf extinde é essa certo eu uso ele pra de uma por demais para todas as minhas leituras de pdf quando o texto está em imagem é muito bom usar o cr então essa é a ferramenta que eu uso aí fica aí pra você disponíveis como disponível como eu tinha prometido e também se alguém usa outra ferramenta que é mais legal que o pdf exchange ou qualquer outra ferramenta que façam essas coisas comenta aqui no vídeo também que ferramenta vocês usam pra gente trocar figurinhas certo e se alguém começar a usar o pdf exchange gostar também dá um like aqui diz que gostou pra gente poder ir gerando mais conteúdos que ajudem a vida do acadêmico no ensino remoto tá certo então um abraço do professor Zepp que pra vocês pra todos vocês tá bom gente e aí e aí e aí Obrigado.